Olá pessoal, bem-vindos ao meu vídeo. Eu vou mostrar para vocês a estaciona de transporte elétrica no Brasil. Você está assistindo AMIG Mobilidade. Vamos fora aí para ver se abre o pique-pique. Ei, ei. Beleza. Bom dia, bom dia, bom dia. BRT Salvador. Vários ônibus elétricos 100%, que é brasileiro. Este é uma colaboração para o Correio Sistema. Vários ônibus elétricos 100%. Vários ônibus elétricos. Várias ônibus elétricos 100%, que só pode ter acesso à terra. Com a área de movilidade, melhorando a mobilidade com o bem ambiente, Prefeitura de Salvador Esta é a prefeitura que mais trabalha no Brasil Prefeito Bruno Reis que faz um governo De proximidade nas ruas Na periferia, na capital 174 páginas Prefeitura de Salvador melhorando a mobilidade É uma festa lá Apera do Rio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL